Meu nome é João Rainondo, sou secretário da Igreja do Laje dos Negros e moro aqui na comunidade de Laje dos Negros, no Instituto de Campo Fornoso. Estou muito feliz com o cargo. Tudo que eu faço, eu faço por amor, por amor à obra de Deus. Basicamente quando eu me batizei, tinha se batizado outras pessoas comigo, algumas outras pessoas, mas aí por conta que tinha pessoas que se batizaram e acabaram se afastando e tinha poucas pessoas na igreja. Foi aí que surgiu a ideia que o pastor Antônio, ele nem fez o convite. E a cada pessoa que estava na igreja, ele deu um cargo, ele fez o convite. Foi me perguntando se eu mexia com o computador, ele sabia que eu já trabalhava com computação. Ele disse, então eu vou colocar você no cargo de secretário, secretário da igreja, você vai enviar relatórios, você vai, enfim, ficar responsável por esse cargo. E eu logo de imediato que eu aceitei, porque assim, eu achei desafiador e ao mesmo tempo algo traseiroso, né? Que eu faço com prazer, com amor. E eu gosto muito de fazer isso. Eu começo a fazer a contagem, né? Dos dias dos cultos, né? No sábado. Aí eu começo a dividir tudo, né? E quando chega o dia de montar o relatório, eu já tô com tudo já montadinho, tudo escrito, tudo certinho. Aí chega o dia e eu só apenas coloco no sistema, digitalizo, envio. E o que é louvável também no testemunho do João Raimundo é porque um dos primeiros IDs a ser fechado é o de João Raimundo. Um dos primeiros relatórios a ser enviados é o do João Raimundo. Ou seja, esse desprendimento em não só entender que é algo dele, mas algo que ele tem que fazer e fazer por melhor, entregar do seu melhor, permitindo que a igreja dele seja destaque exatamente por, pela função dele. Isso é tremendamente maravilhoso. É um testemunho sem louco. Mas quando surge a oportunidade de fazer a visitação, de dar um estudo bíblico, né? Eu gosto de fazer. É algo também prazeroso, né? Porque ao ensinar outras pessoas a respeito a trás de Deus, eu também tô atendendo, né? Então eu gosto muito de fazer isso, né? E quando chega assim o dia de enviar o relatório, eu já deixo, já tenho tudo ali anotado, né? Tudo certinho. E eu só faço apenas digitalizar no computador e enviar. Assim, é algo que eu gosto de fazer, que eu amo, né? Agora tem outras partes também que eu tô aprendendo a gostar, né? Como essa questão aí que eu falei, né? Da avaliação dos membros. É algo que eu tô ainda desenvolvendo, tô aprendendo mais, né? É algo novo pra mim, mas eu também tô gostando. Mas a parte que eu mais gosto de fazer é a parte do rígido, né? O relatório. É, a cada dia eu tenho atendido, né? Com as exteriências passadas, ter os irmãos, né? Eles que têm mais tempo, que estão aqui na igreja, que estão aí nesse trabalho, né? Eles têm me ensinado coisas, né? Que antes eu não sabia, não entendia. E Deus tem me transformado a cada dia. Eu tenho atendido mais. Para o João não há limites. Mas quem não coloca o limite a João, primeiro é Deus, segundo é o próprio João. E quando a gente vê os limites, né? Sendo apresentado pelas pessoas, as dificuldades, é claro que a gente compreende. Mas a gente entende que, assim como ele mencionou, secretaria salva. Mas se a gente permitir, também pode salvar a gente. Secretaria é mais do que olhar para o registro, é olhar que é o agir de Deus para a salvação de pessoas. E se o secretário permitir, que sejam por um, dez, quinze, vinte anos, trinta anos, quarenta anos, mas que a gente sempre seja essa via de salvação. Eu penso assim, que se Deus nem amou tanto e nem aceita como eu sou, então o pouco que eu faço é pouco, mas é tudo amor. Então é isso que tem me motivado a continuar, a permanecer. E eu vou, até o dia que Deus permitir, eu vou continuar fazendo a obra. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL